Mega Outlet aqui no Brás com peças a partir de R$ 5,00, é encerramento das atividades, vamos encerrar a loja, estamos com desconto até 90%, é peças de boutique, é marcas parceiras, e se você quer conferir, me segue até o final, deixa seu comentário, deixa uma chuva de like, vamos para o vídeo, roda a vinheta! Já cheguei aqui na Santo Crash, é uma loja de varejo e temos peças com até 90% de desconto, olha, essa promoção, essa liquidação, essa queima de estoque vai até o dia 31 de janeiro de 2024, e é presencialmente, você tem que vir aqui no Paris, aqui no Brás, vamos lá, Esse montante de roupa aqui, você vai encontrar, gente, ó, você vai encontrar peças de R$ 15,00, de R$ 19,00, por exemplo, ó, esse cropped aqui R$ 19,00, deixa eu te mostrar mais novidades aqui, você vai encontrar camisa masculina, ó, por R$ 19,90, peças que custava aí R$ 74,90, R$ 80,00, por exemplo, regatinha, você vai pagar R$ 5,00, é isso mesmo, dá uma olhada na variedade de itens, Que eu tenho, e aqui você vai encontrar calça jeans, acreditem, calça jeans por R$ 19,90, quer conferir? Vem comigo! Já pensou em pagar R$ 19,90 numa calça jeans? Eu vou escolher uma aqui para mostrar para vocês, gente, qualquer modelo desse que está aqui nesse montante, você vai pagar R$ 19,90, digamos 5 calças por R$ 100,00 e ainda tem troco, R$ 19,90, esses modelos que estão aqui, Olha isso, aqui você vai comprar para a família inteira, é calça branca, nós temos calça branca também, olha isso, gente, R$ 19,90, ó, vou te mostrar o preço dessa calça de varejo, custava R$ 59,90, Qualquer modelo desse, que você escolher aqui, ó, R$ 19,90, esse preço você não encontra nem na China, aqui nós somos uma mega outlet, onde nós temos para a família inteira, até infantil, plus size, temos moda masculina, moda feminina, moda plus size e moda infantil, R$ 19,90, esses modelos de calça, essa promoção é até o dia 31 de janeiro, quer conferir mais novidades? Vem comigo! Aqui nessa Arara, nós temos outros modelos de calça, mas deixa eu te explicar, ó, essas calças aqui, marcas parceiras, esse modelo aqui custava R$ 209, tá custando R$ 69, a promoção das calças jeans é só as calças que estão posicionadas nessa banqueta, Mas olha, nós temos outra variedade de calça, calça que custava acima de R$ 200, nós temos a partir de R$ 69,90, temos de R$ 89,90, olha a variedade de calça que nós temos, aqui você encontra também esse lado aqui só infantil, aquela modinha boutique, moda blogueira, eu tenho peças de R$ 19, R$ 24, R$ 30, gente, olha esse pijama de uma grande marca, Brasil, ó, olha a variedade de pijama, você vai encontrar aqui pelo melhor preço, Moda blogueira infantil e o legal, aqui você vai encontrar, desde moda verão ao inverno, aqui nós temos uma variedade de jaquetas, de casacos, de moletom, e pra falar em moletom, eu vou te mostrar agora, vem! Amores, e o inverno tá logo, logo, batendo aí na porta, dá uma olhada nesse moletom, moletom masculino, deixa eu te falar quanto que custava esse moletom, R$ 179,90 no varejo, você vai pagar aqui R$ 59,90, Ó, mas já que eu estou aqui na parte masculina, eu tenho calça social masculino, ó, por R$ 69,90, é calça social masculino, mas você procura também as camisetas, nós temos camisetas 100% algodão, nós temos camisa polo, olha o valor dessa camisa polo, de R$ 159,90 por R$ 49,90, gente, olha que camisa polo linda, olha, aqui você vai encontrar peças pra família inteira, vem pra cá, olha, meia manga 100% algodão, 30.1 penteado, você encontra uma variedade muito grande, e temos todas as numerações, desde o P ao GG e ao tamanho plus size, vem pra cá que eu quero te falar de camisa social masculino, camisa social masculino, gente, eu tenho camisa aqui a partir de R$ 34,90, R$ 34,90, ó, esse modelo aqui, por exemplo, R$ 179,90, você vai pagar R$ 59,90, deixa eu te falar esse aqui, ó, de R$ 39,90, é o maior, bota fora, é a maior liquidação do Brás que você nunca viu, quer conferir mais novidades, vem, calças de moletom, olha essa calça que linda com esse friso em neon, R$ 59,90, ela custava R$ 179,90, e aqui você vai encontrar a maior variedade em calças de moletom, tanto pra ele, quanto pra ela, agora deixa eu te falar uma coisa, a Santo Christ está fechando a loja, está encerrando as atividades, é Rua Guarantan, número 88, aqui no Paris, por enquanto não enviamos, tá, é presencialmente que você vai vir aqui, você quer brilho, ó gente, dá uma olhada, dá uma olhada, lançamento, 100% algodão, essa t-shirt, por exemplo, estava R$ 129,90, R$ 39,90, você vai pagar aqui, R$ 39,90, deixa eu te mostrar mais essa novidade, olha, é só tecido nobre, é peça de boutique, saia 3 Maria, essa saia aqui, por exemplo, é no linho, marca própria, é Santo Christ, essa, gente, olha o preço do varejo, dessa saia de linho, R$ 359, você vai pagar R$ 119,90, mas deixa eu te mostrar esse vestido, super em alta, no linho, pelas texas, na parte de trás, manga princesa, manga bufante, esse vestido, por exemplo, R$ 89,90, vem pra cá, olha essa pantacor, tudo no linho, tecido nobre, é tecido nobre, e eu sei que vocês querem que eu repita o endereço toda hora, é Rua Guarantan, número 88, aqui no coração do Braz, ó, olha esse vestidinho, deixa eu te explicar mais uma novidade, é muito fácil pra você chegar aqui, estamos ao lado aqui da Avenida Carlos de Campos, estamos localizados aqui no Paris, e você vai encontrar moda balada, moda festa, moda boutique, tudo em um só lugar, moda masculina, e calçados também, vem, eu fiz questão de vir pra essa parte, porque aqui você vai encontrar, gente, dá uma olhada nesses saltos, ó, R$ 209,00 no preço do varejo, você vai pagar R$ 69,90, R$ 69,90, mas deixa eu te falar, olha essa calça toda no linho, olha essa calça toda no linho, na Off-White, que tá super em alta, se ia pagar, se fosse no varejo, eu tenho que mostrar esse preço, pra vocês realmente ver, que nós estamos com mais de 90% de desconto, é uma loja de varejo aqui no Paris, aqui no Braz, fechando a loja, encerrando as atividades, tá, pra você aí garantir aquela peça boutique, gente, olha esse, aqui você pode formar um conjunto, olha isso, R$ 49,90 a regata, R$ 119,90 a calça, olha que calça, pantalona, gente, olha esse conjunto, ó, confere esse conjunto, é aquela peça de boutique, e nós temos ele em variedades, em cores, tá, lembrando que é uma loja de varejo, não é uma loja de atacado, estamos liquidando tudo com preço em até 90% de desconto, e aqui você encontra peças a partir de R$ 5,00, localizado aqui na rua Guarantã, número 88, agora você quer as comodidades da loja, vem comigo, dá um giro de 90 graus nessa loja, meu cinegrafista, porque eu vou te contar, calça jeans, por R$ 19,90 só aqui, vamos para as comodidades, olha, a partir de R$ 100,00 a gente já parcela no cartão de crédito, e quanto mais você levar, por exemplo, R$ 200,00, R$ 300,00, R$ 500,00, se for R$ 500,00, em até 5 vezes a gente parcela para você, aqui você vai comprar para a família inteira, e também para revender, então vou frisar o endereço, Rua Guarantã, número 88, aqui no Paris, aqui no Brás, por enquanto não enviamos, é fechamento da loja, é encerramento das atividades, essa promoção vai até o dia 31 de janeiro, então aproveita, não perca tempo de repaginar o seu guarda-roupa, o seu closet, ou comprar aqui para revender, levando vantagens e oportunidades, beijos e próximo vídeo.